O município de Vila Verde aderiu em 2013 à Associação Internacional das Cidades Educadoras. É um processo de reconhecimento do trabalho que foi feito na área da educação ao longo destes últimos anos e é também uma forma de aprendizagem de um trabalho que é feito em rede. Ao longo dos últimos anos, o município de Vila Verde implementou um conjunto de políticas estratégicas no âmbito da educação. Iniciou com a construção de novos edifícios escolares, desde o pré-escolar até ao final do ensino básico e também promoveu a qualificação da escola de ensino secundário. Além da estratégia existente em termos do ensino profissional. Todo este trabalho é um trabalho feito em articulação com as escolas e o município. É um trabalho que promove uma estrutura de relacionamento em rede que dá um resultado excelente em termos de cooperação. E o facto de agora se inserir nesta rede nacional contribui decisivamente para a afirmação da educação como um elemento essencial de uma aposta das novas gerações. Os nossos alunos, os alunos das escolas de Vila Verde, têm assim esta mais-valia que poderem partilhar estratégias comuns com um conjunto internacional de países, com um conjunto de políticas educativas que terão um ponto essencial à afirmação da educação como um elemento fundamental do processo de formação das nossas crianças e dos nossos jovens.